Música Olá amor, eu vou te deixar aqui porque eu preciso fazer algumas construções E eu acho que você pode se machucar Então fica aqui, que daqui a pouco eu volto, lindona Beijo, vamos lá Ah, e hoje a gente tem que construir muita coisa Jazz, Spock Jazz, Spock Ai, tô relaxando Ah, não O que vocês estão fazendo aí? Oh, fedor, Spock, para com isso Desculpa, desculpa, desculpa O que vocês estão fazendo na minha banheira E no meu banheiro Ai, que nojeito Mas tudo bem A gente tem direito de estar aqui tudo Ai, tá bom Bom, hoje a gente tá aqui para mais um Minecraft Épico Minha família E como vocês curtiram muito o último episódio Que foi ontem Hoje a gente vai fazer uma coisa muito, mas muito épica, né Como o episódio é Minecraft Épico Hoje vai ter uma coisa muito épica Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer Já de primeira coisa É falar que o Spock tá bonito É a primeira coisa que a gente tem que fazer no episódio, né Obrigado O que você fez do cabelo, Spock? Toda vez eu pergunto isso, né Mas é possível Foi creme rice Bom, agora que eu imparei Que cresceu aqui Que que é isso, Spock? É as namoradas As namoradas Tá chegando Caraca É, é, Spock Tá, é Eu vim fazer uma instalação aqui Ah, tá Você vai instalar o O que que você vai instalar aqui Só pra eu saber Caraca Eita Que da hora Você colocou o elevador Olha, vamos testar Oh, mano Legal, legal, legal Olha, que da hora Nossa, que maneiro Olha Mano, eu curti muito Obrigado, Spockão Mandou muito Vamos lá Seguinte, pessoal Hoje vamos fazer um episódio muito legal Como eu falei A gente vai construir uma coisa aqui Então, Spock É, pega Pega os materiais Jazz também Não, na verdade, pera Jazz, pega os materiais Spock Fica aí Porque você é bonito Tá, vamos lá Vamos lá que eu vou te ajudar Spockinho A gente tem Spockinho não Jazzinho A gente tem que quebrar uma grande parte aqui Porque hoje a gente vai construir Mais um quarto Eu não vou falar de quem que é Pra... Ixi Por que me mataram? Sorry É só pra não perder o costume Ah, tá É verdade Tá bom, tá bom, Pock Não precisa disso tudo não Todo episódio O Cauê tem que tomar um hit, né Eu entendi, tá Não, Pock Pera aí Cadê a galera? O Cauê aqui é o banheiro de gala Tá, deixa eu ver Onde vocês estão? Ah, é verdade É pra lá Eu tô demorando pra chegar em casa E pessoal Eu tenho que agradecer vocês de casa Porque como eu falei no último vídeo Se chegasse a 20 mil gosteis No primeiro dia Eu ia trazer mais um episódio No próximo dia, né Então Vocês conseguiram a meta A gente chegou a 20 mil likes No primeiro dia E eu fiquei extremamente feliz Galera Então quando eu falei que a família Craft consegue Eu sabia que vocês conseguiriam Então Muito obrigado E Como tá prometido Hoje a gente vai ter um episódio épico, né Vamos lá, já vou descer aqui Por quê? Eu acho que a gente vai fazer o meu quarto Ah, você já falou o que vai acontecer Spock Tudo bem Spock não Eu? Não, não Eu confundi, desculpa Mas bom Tá ficando velho Nossa, o Cauê tá ficando velho mesmo Bom Hoje a gente vai fazer o quarto do Jazz Ghost Por quê? Porque o Jazz tá morando quase em casa É O Jazz A gente vai ter que começar a pagar A conta de luz, né O Jazz Porque a luz tá cara, né Porque vocês tão morando aqui agora E vocês tem que pagar a luz também pro Kaká, né Porque tá ficando cara aqui Não, não Não, não Não vou pagar nada pra você não Para com isso Bom, e o que que eu vou ajudar o Jazz aqui? A gente vai construir um quarto Como o Jazz Ele tem a temáticação, né Temáticação é assim que fala? Ou ele é temática? Exatamente essa palavra Não, não é essa palavra Como a temática do Jazz É ser marrom Bom, a gente vai fazer o fundo ser marrom, né Pra ele lembrar, né O quarto do Jazz Então deixa eu quebrar aqui pra ajudar ele Pronto, Jazz Vai botando os bloquinhos aqui, ó Se tem mais bloquinhos? Eu tenho uns aqui, ó Pera aí Pera aí, deixa eu botar Pronto Aí, ó Vai, vai, manda ver, manda ver Termina Você tem no chão? A gente pode colocar no chão Deixa eu quebrar aqui pra te ajudar Agora, Cauê Aqui, ó Que isso? Aí não tem bloco de chão, não Pô, a cama também é marrom Ah E, ô Spock, você tem mais? Tem, tem Deixa eu ver se tem mais lá na nossa Pra quem não viu o último episódio Eu vou tentar achar marble Eu tenho aqui, ó Marble Marble Mas o marble tem que ser o de piso É diferente Eu acho que eu tenho aqui, ó Eu tenho, eu tenho, eu tenho um Tenho seis, na verdade Seis aqui Não, eu tenho quarenta e seis aqui, ó Tenho bastante É Tenho quarenta e seis Então vamos lá Vamos voltar lá Cara, ficou muito sensacional isso, sério Eu achei que ficou um dos melhores quadros Que eu já fiz na minha vida Bom, vamos lá Colocar aqui Beleza Bom, tá ficando legal Eu acho que Pera aí, Jazz Eu acho que essa parede Não, não Dois de parede tá bom? Tá bom Não, mas é por causa desse vidro aqui, ó É verdade Terminamos, né? Porque o Jazz Pode morar aqui, né? Ô, Jazz, pode deitar lá Já terminamos o seu quarto Pera aí Não, calma Que isso? Que isso? Tem que ser do jeitinho que eu gosto Não! Ai, que bonitinho Não, pera aí Não, eu vou colocar mais coisas do Jazz O quarto do Jazz Tem que ser especial, galera Tem que ser especial Porque é o quartinho do Jazz, né? Deixa eu pegar Pera aí, Jazz Eu vou pegar uma coisa Eu vou colocar uma coisa Que é um presente Você vai ver qual que é o meu presente Presente do Nossa, pera aí Não, literalmente é um presente Vocês vão ver O piso aqui, velho Porque tá me dando toque Sabe por quê? Esse piso aqui Ele é diferente Do piso do quarto do Cauê Aqui, ó Achei que eu queria Galera Achei o que eu queria Tá Ai, tá acabando a tinta Pera aí Acabou a tinta? Eita Nossa, não Acabou a tinta Mas por que não tá dando mais, Jazz? Deixa eu ver Eu vou aí Ver Deixa eu só terminar o meu O piso certo Acabou a argila O Clay O Clay tá acabando Ah, acabou O Clay Eu vou lá pegar um pouquinho mais Pera aí Ah, foi o Clayton O Clayton? Deixa eu ver se tem mais aqui Ele é Clayton Ai, caraca Não, não tô achando Clay, 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 Clay Cadê o Clay? Cara, deve ter passado o Clay aqui Eu não tenha visto Com certeza deve ter passado E o Cauê É sério Ai, Cauê, Cauê Clay, Clay Tá, não tem Clay aqui Tem, tem Corante Não Ahn Clay Não, acho que não tem o Clay mais não Acho que acabou meus Clay Deve ter acabado Você tem aí, Spock? Tem que pegar mais, mano Eu vou lá Eu vou lá pegar mais um pouco E pessoal Enquanto eu vou pegando o Clay Eu quero fazer a nossa nova meta de likes Se vocês estão curtindo o Minecraft Épico Já metralha o gostei E vamos tentar chegar no primeiro dia A 20.050 likes Ó, eu vou aumentar, hein Foi 20 mil Consegue? Eu tô desafiando Tô desafiando Será que a galera consegue chegar a 20 mil gosteis no primeiro dia? Na verdade, 20.050 likes no primeiro dia Se isso acontecer Eu vou trazer mais um Minecraft Épico amanhã Família Então, vamos fazer esse combinado novamente Eu confio na Família Craft Metralha o gostei E é nóis Eu vou pegar mais Clay lá pro Jess Pra gente conseguir terminar o quarto dele Que eu quero que o Jess Fique no quarto bonitinho Onde que tem Clay? Obrigado, migo Eu vou colocar um presente aqui no quarto do Jess, ó Eu já peguei Vamos fazer o seguinte Todo mundo pega um presente pro Jess Porque como o Jess tá mudando lá A gente deve todo mundo dar um presente pra ele Até a galera A galera vai dar nos comentários, hein, Jess A galera vai escolher o presente seu também nos comentários Então, no próximo episódio eu mostro também O presente que a galera O meu já coloquei Já tá no meu quarto, já Tem Clay aqui, ó Beleza Eu vou pegar um negócio lá em casa Que eu acho que vai ficar legal pro meu quarto, tá? Isso é a Gila Tá, eu vou... Ih, eu não tenho... Pera aí, eu não tenho... Ah, eu tenho pá, sim Que isso, Cauê Lógico que eu tenho pá Ih, mas... Tá, beleza A pá... Ah, eu tenho uma pá muito boa, cara Essa pá é muito, muito boa Cara, quanto a gente vai precisar de a Gila, Spock? Bastante ou pouco? Ah, eu vou pegar aqui Nossa, eu vou pegar pra caramba Vou pegar mais de um pack, tá? E o Mike? Ah, esse cara é enorme aí Nossa, essa piada é desde 2012, cara Tá bom Bom Tá, eu vou pegar... Nossa, eu peguei uns três packs aqui, Spock, já Pronto, pronto Peguei bastante, tô voltando pra casa Nossa, tô tomando dano porque eu não tenho... Eu não tenho... Respiração debaixo da água Deixa eu ir pra lá Deixa eu descer E ainda hoje eu vou colocar Lá no mural dos inscritos Mais um maninho Que mandou um comentário bem bacana pra gente, hein Pra galera... Lembrando que a galera que participa do mural, né É a galera que é inscrita no canal Então pra você que quer ser da família Craft É só se inscrever no meu canal Do Spock e do Jazz Que vocês vão ver que são canais legais pra caramba E vocês não vão se arrepender E... Mano, eu vou fazer isso aqui Ô, Cauê Tá Olha só Pão, pão Pão, 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 pão Peraí que eu vou colocar argila aqui É assim que bota argila? Adsoni Ah, beleza Eu vou colocar toda argila que eu tenho, cara Argila, ela é melhor em que, ô, Spock? Argila é pra mudar os negócios Ah, é tudo cê de argila Olha... É tudo uma mentira É tudo... Ah, é tudo uma mentira Teve o Jazz bufazinho que eu te dei ali Ó Cara, tem uma mulher aqui Peraí, o Spock tem uma E a namorada do Jazz Caraca, mano Todo mundo tem uma namorada Peraí, peraí As namoradas vão namorar... Peraí, peraí, peraí Eu não tô entendendo mais nada As namoradas vão morar aqui Eu nem vi ela chegar Nossa, que isso As namoradas vão morar aqui Galera, cada episódio é uma namorada nova, hein Eu, Spock, eu quero ver a sua depois, hein Você tá falando tudo aí Tá ali, ó A minha tá aqui, ó Eu não tô deixando ela sair daqui Porque vai que ela se machuca com as construções aqui E eu não quero que ela se machuque Eu vou fazer mais um negócio ali Deixa eu fazer um negócio pra você Enquanto... Quero ver o que você vai fazer pra mim, mano Você vai ver Eu tô deixando você decorar minha casa Meu quarto Porque... Estou me sentindo um exongeado Peraí, eu vou colocar... Não, não Tá, eu vou colocar uma mesinha Peraí Não, não Eu vou botar isso aqui, mano Eu quero isso aqui Não, não Deixa eu ver Eu tô tentando... Aê, ah, que delícia, Pock Eu tô tentando ver um negócio aqui Que fique legal pro Jazz Ai, caraca Tira meu tapetão Não, eu só vou empurrar aqui pra perto da cama Eu gosto assim, ó Ah, tá Deixa eu ver Eu tô tentando achar um negócio que lembre o Jazz Ah, isso aqui, ó Isso aqui também é legal Colocar na parede Tá Beleza, Jazz Eu acho que eu peguei algumas coisas que sejam bacanas, ó Vamos ver se isso daqui vai ficar legal no seu quarto Eu vou colocar ele aqui, ó Ó Ó, legal Pra você se olhar aqui no espelho e ficar bonitão E eu vou colocar... Mas dá pra guardar coisa dentro Peraí, eu vou pegar... Ó, dá mesmo Eu vou pegar aqui outra coisa Vou guardar as outras namoradas aqui dentro Aí, pronto Que isso Que isso, Spock Tá, vou pegar aqui O Jazz é verde Então aqui, ó Não, verde não O Jazz é marrom Cauê dá o tônico Marrom Ó, Jazz aqui, ó Peraí Não, não tem que ser... Aqui, ó Pronto Ixi Na verdade, é Ficou mais ou menos, né Vamos pensar... Eu colocaria aqui, ó Ó, o Jazz nunca perde horário Legal, gostei Gostei Bota aí, bota aí Olha Nossa Ficou legal pra caramba, galera Bom, e ó Jazzão Como eu falei pra você Eu vou te dar um presente, ó Peraí, peraí Ainda não abre o presente Ixi, não dá... Ah Eu vou deixar o presente só do ladinho aqui Mas o presente... Tá, beleza O presente que eu quero te dar é esse daqui, ó Vou colocar em cima da sua escrivaneia aqui, ó Ó, adorei Não, esse eu gostei Gostei Entendeu? Ó Porque é um midas Yeah Umidazinho de cofrinho E olha só o que eu tenho aqui do meu lado Eu acordo e já começo a comer, ó Olha só Que isso? Já tem uma fruteira aqui? Um monte de água Não, é bala Ô, Jazz Cuidado Bala é trufa Ó, o tamanho Ó, bala demais Pode estragar os dentes, hein, Jazz A minha mãe falava todas as noites Não, eu escovo os dentes Aqui, ó Vem aqui no banheiro É, escovo os dentes Escovo os dentes Ah, é verdade Boa Pessoal, vamos fazer o seguinte É... Peraí, Jazz Antes de eu falar o que quer Pra galera fazer Que cara é essa? Peraí, tira Tira, por favor A... A cabeça É, na verdade Tira o chapéu Não, chapéu não Eu não sei como é que ele tira, mano Eu nem sabia que eu tava com chapéu Tira a madura, não, não Tira a cabeça de Mobzilla Só... Ah, ah Eu não sei Você não tem noção do que que tá acontecendo Eu tenho que ver no vídeo, velho Ai, cara Sua cara tá muito engraçada Você tá com cara de um cara barbudo Nossa Sério? Sim Ai, meu Deus Que engraçado Pessoal Bom, vamos fazer o seguinte Agora, eu vou pegar o comentário da maninha Que me mandou Pra participar aqui do mural Na verdade, eu não lembro se foi uma maninha Ou uma maninha Eu vou pegar aqui, ó O comentário, ó O comentário Deixa eu quebrar aqui primeiro Lembrando que, novamente Pra você... Ixi Peraí Ah, tá aqui Pronto Lembrando que pra você participar Você tem que se inscrever no canal, hein Família Não vale a pena Se você não for inscrito Não vai aparecer aqui no mural dos inscritos Então, se inscreve aqui embaixo E é nóis Beleza? E o comentário foi da Sofá Sofia S. Blue E ela mandou o seguinte Só eu que tenho uma vontade gigante De abraçar o Baixa Cara, eu escolhi esse comentário Por um simples motivo Que muita gente Quer conhecer eu Quer conhecer o Jazz Quer conhecer o Spock E não sabe como, pessoal Então, pra vocês Descobrirem como você pode Encontrar a gente É... Como você pode tirar uma foto Você pode abraçar Você pode fazer tudo mais É vocês ficarem ligados Nas nossas redes sociais, família Tem o Twitter Tem o Instagram Que a gente sempre divulga Onde a gente vai A gente sempre vai em evento Em cidades Então, pode ser que a sua cidade Seja escolhida Por exemplo Vai ter um evento Se eu não me engano Dia 15 Que vai ser em Manaus Então, pra galera de Manaus Eu vou estar aí Na sua cidade Então, pra você que quer Saber mais um pouco Clica aí na descrição do vídeo Pra você saber todas as informações E como você pode me encontrar Lembrando, pessoal Essa pergunta é muito importante Porque muita gente me faz Eu tenho certeza Que a galera quer descobrir Como encontra É só seguir nas redes sociais Que a gente sempre avisa, né, Spock? Você sempre avisa também Com certeza Quando você vai em evento Não é muito da hora Eu me divirto muito Vendo vocês É sério É muito, muito divertido Vocês não tem noção Como é legal conhecer a galera Que assiste os vídeos Os maninhos e as maninhas É uma coisa de outro mundo Então, muito obrigado pelo apoio Agradecendo aí os vídeos Muito obrigado pelo apoio Que vocês sempre dão E tamo junto, hein, família Sempre, hein Tamo junto até o final Fechou? Então, eu gostei muito Do comentário da mania Tá explicado aí Como você faz Pra encontrar a gente E eu vou escrever o nome dela, né Que eu achei muito legal O comentário Então, vamos colocar aqui Foi a Sofia E ela é Sofia com PH Olha que bonito Diferente, né? Sofia com PH P-H-I Sopia Na verdade é Sopia, né? Mas é Sofia Né? S Cauê lê na melhor, né, mano? Nossa, o Cauê Eu já falei que o Cauê Tem um probleminha, né? É baixa memória, né? Não deixa de ser o baixa memória Então Aqui, deixa eu ver se eu escrevi certo Sofia S Bluey Tá certinho Eu vou colocar agora Uma carinha pra ela Toda vez eu tô colocando uma carinha Só na primeira que eu não botei Eu vou botar Peraí que Pronto Agora botei aqui Vamos lá Coloquei uma carinha de feliz Opa Tá pronto Deixa eu fazer esses negocinhos Bonitinho E pronto Galera Já temos quatro maninhos Que já estão no nosso mural Que é a Mariana É o Player Gamer Pro A M Play E temos agora A Sofia S Blue Pessoal Então muito obrigado A galerinha que participa do mural Lembrando que é só comentar Nos vídeos que você tem chance De aparecer Comenta alguma coisa bacana Uma piada Alguma coisa que você ache legal Que a gente vai escolher Beleza? E pessoal Olha como ficou O quarto do Jazz Jazz O que você achou do seu quarto? Mano Ficou o melhor quarto Acoxagante Melhor quarto Não 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 Jazz Peraí Peraí Eu tenho Midas também no meu quarto Vamos ver qual quarto ficou mais bonito Galera Bota aí nos comentários Qual quarto Que tá E aí Jazz? Tem mais não Ai caraca Galera Bota aí nos comentários Qual quarto ficou mais legal E bom Eu acho que foi isso O vídeo de hoje A gente conseguiu fazer o quarto do Jazz Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não se esqueça de comentar Deixar o seu gostei E é isso Eu espero vocês amanhã E tamo junto Fiquem com Deus E até mais Tchau galera Valeu